Nigas lutam com vida e papel, faz o poder não ponho o anel São turistas em casa ou no hotel, mesmo em seguida mantenho fiel Tenho nome, tu tens o teu, estilos a muitos, já tenho mel Ninguém no mundo é melhor do que eu, beuda chupando da dança do creu Tenho um problema, meu falto abusivo, ninguém me provoca, sou corrosivo Precisas de carga, até dou combustível, meu nome no topo dos 10 é possível Amo essa merda, meimo for real, faço com gosto, sou rei, acho que enfio Não dependo de nenhum deal, isso não é de surra, motor é de mil Gosto a mais, tento com isso vencer, gosto que faço e não me vejo a perder Estou na mesma, se isso não der, rap e não gativa porque não dança a mexer Tanto trabalho, sem lucros, porquê? Preguntem, dizem, deixe isso, mas jê Não, eu não quero sequer estir o pé, nem tudo que brilha parece o que é Rap e não dizem o que eu quero ouvir, todos são bons, não vale a pena mentir Saco o som, sinto o dom, se eu não queres dormir, era não faz, mas dá tempo abolir Sou o que quero, mas tô um wannabe, tudo o que faço com gosto é por mim Meu flopsado, gosto dela assim, não exata todo mundo, mas acabo de ti E aí Música 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 Música